Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para aproveitar o período de quadra chuvosa entre os meses de fevereiro e abril do ano de 2022, um morador de um município do interior do Ceará resolve trocar a sua caixa d'água em formato cúbico com capacidade de armazenamento de 8 mil litros de água devido a problemas de vazamento. A troca foi realizada por outra em formato de prisma hexagonal regular. Sabendo que a altura e a capacidade das duas caixas não se alteraram, qual o perímetro da base desse novo reservatório? Considere a raiz quarta de 12 igual a 1.86. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem, amigos! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga o perímetro da base desse novo reservatório. O que a gente sabe? A gente sabe que ele foi trocar um reservatório em formato cúbico com capacidade de 8 mil litros de água. 8 mil litros é o mesmo que 8 vezes mil litros. Eu escrevi assim para você relembrar que 1.000 litros é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Ou 1 metro cúbico é o mesmo que 1.000 litros. Então, onde a gente tem 8 mil litros, a gente tem 8 metros cúbicos. O primeiro reservatório tem a forma de cubo e a sua capacidade é de 8 metros cúbicos. É bom a gente trabalhar em metro porque os itens apresentam essa unidade de medida. Se a gente representar pela letra A a medida da aresta de um cubo, você vai dizer que o seu volume corresponde a A ao cubo. Neste caso, A ao cubo corresponde a 8 metros cúbicos. Sendo assim, A vale 2 porque 2 ao cubo é igual a 8. Dessa maneira, a gente sabe que a capacidade do primeiro reservatório é de 8 metros cúbicos e que a altura que corresponde à sua aresta é de 2 metros. E daí, esse reservatório cúbico foi substituído por outro em formato de prisma hexagonal regular. Aqui está uma representação desse prisma hexagonal regular. Nós sabemos que a altura dele e a sua capacidade não se alteraram. Então, a altura desse prisma hexagonal regular é também de 2 metros. Já que a capacidade não mudou, então, o volume do prisma vai ser igual ao volume do cubo. O volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura. A área da base eu vou representar por B, por enquanto. A altura do prisma é a mesma altura do cubo, então, é de 2 metros. E esse volume é igual a 8 metros cúbicos, porque a capacidade aqui é a mesma. Sendo assim, você conclui sem dificuldade que a área da base do prisma hexagonal regular é de 4 metros quadrados, porque 4 vezes 2 é igual a 8. Agora que a gente sabe a área da base do prisma hexagonal regular, a gente pode trabalhar para determinar a medida do lado desse hexágono regular que a gente tem aqui e, finalmente, calcular o seu perímetro, porque a gente quer o perímetro da base desse novo reservatório. Essa base é um hexágono regular de área de 4 metros quadrados. A área de um hexágono regular é igual a 6 vezes a área de um triângulo equilátero, isto é, 6 vezes L² raiz de 3 sobre 4. A área desse hexágono regular da base aqui, a gente já viu, é de 4 metros quadrados. Muito bem. A gente pode simplificar um pouco, 4 dividido por 2 é igual a 2, 6 dividido por 2 é igual a 3. E o que a gente vai fazer agora é uma série de simplificações e manipulações algébricas para que a gente possa determinar a medida do lado do hexágono e, finalmente, o seu perímetro. Acompanhe, aqui em cima eu vou ficar com 3L² raiz de 3, que eu posso escrever assim, 3 raiz de 3 vezes L². Esse 2 que está aqui no denominador, ele pode aparecer do outro lado multiplicando 4. 2 vezes 4 é igual a 8. E vamos em frente. Multiplicando aqui os dois lados da igualdade por raiz de 3, veja só com o que a gente fica. Do lado direito, a gente fica com 8 raiz de 3. Aqui está. E do lado esquerdo? Quando eu multiplico aqui por raiz de 3, veja que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E 3 vezes esse 3 aqui é 9. Então, eu tenho 9L². Como eu quero a medida L do lado do hexágono, eu vou calcular a raiz quadrada dos dois lados dessa expressão. A raiz quadrada de 9 vale 3. A raiz quadrada de L², já que L corresponde a um valor positivo, é L mesmo. A raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. E a raiz quadrada da raiz quadrada de 3 é raiz quarta de 3. Muito bem. Agora, eu vou apagar aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar de novo. Vamos trazer para cá a brincadeira. Observe que o perímetro de um hexágono regular é 6 vezes a medida do seu lado. Então, eu vou pegar e vou multiplicar por 2 os dois lados dessa igualdade aqui. Porque eu já vou ficar com 6L, que é o que eu preciso. Então, multiplicando por 2 os dois lados da equação, 2 vezes 3L é 6L. 2 vezes esse 2 aqui vai ficar 4 aqui no início. E o restante vai ficar da seguinte maneira. Aqui nós temos raiz quadrada de 2. Quando a gente tem assim, raiz quadrada de 2, o índice aqui vale 2. E o expoente desse 2 aqui vale 1. Para que eu tenha um índice 4 aqui, basta eu multiplicar esse índice e esse expoente por 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. Pronto. Então, a gente pode dizer que a raiz quadrada de 2 é igual à raiz quarta de 2². Isto é, é a raiz quarta de quanto? 2² é 4, então, a raiz quarta de 4. Então, veja só, em vez de raiz quadrada de 2, eu vou colocar aqui a raiz quarta de 4, vezes ainda a raiz quarta de 3 que eu tenho aqui. Para que eu fiz essa mudança aqui? Para que eu fiz essa mudança? Para que o índice fosse o mesmo índice que eu tenho bem aqui. Porque aí vai ficar mais fácil. Temos, então, 6L igual a quanto? Eu vou repetir esse 4 aqui e agora veja só, raiz quarta de 4 vezes raiz quarta de 3 é raiz quarta de 4 vezes 3. Isto é, raiz quarta de 12. Pronto. Que é isso que ele deu, né? Deixa eu apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Então, o perímetro do hexágono regular é 6 vezes a medida do seu lado é igual a 4 vezes a raiz quarta de 12. A raiz quarta de 12 é 1,86 que ele colocou aqui, mas no Brasil a gente utiliza para números decimais a vírgula, né? Então, é 1,86, assim como a gente tem nos itens, tá? Então, fica 4 vezes a raiz quarta de 12 que ele sugeriu que a gente utilizasse como 1,86. Fazendo essa multiplicação, você encontra 7,44. Então, o perímetro da base desse novo reservatório é de 7,44 metros. Item correto, item A, de aprovação. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para as particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!